Toquei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra ver Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração colou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizerra inatilha Dizerra inatilha